Finalmente conseguimos Por um ponto final Infelizmente Pra nós dois Desta vez foi fácil Nosso mundo De mentira Terminou Nossos sonhos E esperanças O tempo levou Nem sei como Conseguimos Viver assim Eu fingindo E você Sondando de mim Eu não quero Nem pensar Em reconciliação Nem tão pouco Continuar A ser humilhado Deixe que o tempo Absorva Quem tem razão Que compra pena Aquele que Coroa Erra A dor A dor Nosso mundo O mundo de mentira terminou Nossos sonhos e esperanças O tempo levou Nem sei como conseguimos viver assim Eu fingindo e você sombrando de mim Eu não quero nem pensar em reconciliação Nem tampouco continuar a ser humilhado Deixe que o tempo absorva Quem tem razão Que cumpra a pena Aquele que for ou errar A dor Aquele que for ou errar